É fácil, tá ligado? Tô com a acima quem tá com o meu amante, ó Eu tô dando uma trap na cara Eu nem vou atacar Oito, uma trap na cara Adoro Caralho, maluco. Que porra de mão essa de meus dragão, véi O que a gente ia colocar no Seto 2 depois... Ah, aquelas Demens, aqueles... Daquelas jarro, né? Ué Josh, qual que foi o seu farm? Quantos E-Tech no Pegasus? Dois Ah, e foi bem agressive, né? Fala, mano, o Thunder... Ah, eu vi que tinha Kimp pra caralho, eu tô saindo, tá ligado? Não, eu vou ver que Thunder é vida, velho. Você já tinha o que? Uns 7 Thunder nisso aí, né? Não, eu fiz uns 5. Eu ganhei bastante na campanha. É, 5 já é... Tá, pô! Que insignia é essa? Eeeeeeita! Que que esse maluco começou, velho? Eita! Carta da Deep Web é essa que o Lukab Suijin? Nossa Senhora, mano. É... Sim, sim... Mestre... Jogou o tape demais pra padrões de spec. Jogou o Whitesurf no segundo turno. Primeira vez que eu vejo spec fazendo essa jogada. Mano, eu faço mais do que você vê, mas é que tipo, tem umas paradas... Não, tem uma história que o duelo já tá longe... Ai que me f***...